Sejam muito bem-vindos ao canal Ofertas do Dia, o melhor canal de ofertas do YouTube. Para você que busca um notebook básico com bom desempenho e um ótimo custo-benefício, é agora. E hoje eu trago para vocês o notebook positivo Vision C14 Intel Celeron. Ele vem com um processador Intel Celeron Dual Core, 128 GB de memória interna, 4 GB de memória RAM e uma tela de 14,1 polegadas LED HD. Sistema operacional Windows 11, placa de vídeo integrada Intel Graphics, suporte Microsoft e DirectX e OpenGL. Conexões HDMI, USB, Webcam, HD com Cover e Lumina Bar. Você não vai perder esta oportunidade. Todo este ótimo custo-benefício por apenas R$ 1.151,10 ou 8x de R$ 159,88. Está muito barato. Essa oferta é do site Magazine Luiza. Comprar segura, entrega rápida e garantida. Essas e outras ofertas, link na descrição. Use o cupom de desconto da descrição. Lembrando que o cupom de desconto é válido apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal para não perder a oferta, dá um like no vídeo, um abraço e tchau.